Tudo para deixar o seu jardim muito mais bonito, muito bem cuidado, você encontra aqui na Dutra Máquinas. A linha mais completa do mercado. Com certeza, e sempre tem novidades, isso que é o bacana. Você fala assim, mas eu já fui na Dutra Máquinas, já olhei tudo. Meu querido, volta, porque sempre tem novidade. Inclusive, essa daqui é um produto, é uma novidade da Enhel, que é uma marca alemã. É uma ceifadeira a gasolina, motor 5 HP, com cesto para recolher a grama. Olha que interessante. E uma novidade mais legal, porque fala, poxa, é pesado empurrar o garrinho, né? Você está ali, poxa, toma pesada, o pessoal fica até com preguiça, né? Mas não, olha que legal, ela tem um sistema de tração. Olha que interessante, gente. Você liga o motor, ele mesmo traçona, você corta sem fazer peso. Sem fazer muito esforço. E o que é mais legal, de qualquer cortador de grama, você faz a regulagem em cada rodinha. Ah, regulagem na roda. Olha essa aqui que legal, num simples movimento, desço. Ah, você está brincando. E subo. Olha que fácil, mostra aqui, faz de novo e vamos mostrar aqui. Olha que legal, um simples movimento, ó. Desço, subo o equipamento. Isso daí vai regular a altura da grama. A altura do corte, a cor que você queira deixar. Ah, entendi, entendi. E vende aqui na Dutra Máquinas. Vende aqui na Dutra Máquinas. Marca das melhores marcas, vem. E aí